Olha aí, mano. Ficou demais, rapaz. Olha aí, mano. Não embaça nada. Rapaz, gostei demais. Para que você vai morrer, rapaz. Seguinte, rapaziada. Para você que vai dirigir nesse tempo chuvoso, se liga só nessa dica. Esse bicho não nem viu nada, mas não pode falar. Bom, é o seguinte. Você sabe que se você sair com o carro tudo fechado, sem ar condicionado, ele vai embaçar o para-brisa por dentro. Dos lados também, né? Então, e é o seguinte. Você pode estar utilizando alguns produtos que você provavelmente já tem na sua casa. E a gente vai estar mostrando três. Três produtos para você estar utilizando. Bom, Miguel, a gente vai estar demonstrando aqui no retrovisor, né? Isso, mas é para passar dentro do para-brisa. Dentro, não por fora, né, mano? Exatamente. Então, vamos lá. Primeira opção, você vai utilizar um detergente. Esse daqui, detergente neutro, marca IP, não precisa ser IP e nem neutro. O importante é ser detergente. Acho que tem que ser o neutro, sim. E eu vou estar passando dessa forma. Vou colocar um pouquinho... Espera aí, espera aí, espera aí. Tem que mostrar o embaçamento ali, louco. Não, pode passar o bafo aí, tá? Passa o bafo. Vou soprar o bafo. Espera aí, espera aí. Olha como esse tripé. É para demonstrar realmente que está embaçando, olha só. Olha. Quase trincou para abrir o retrovisor. Espera aí, vamos enxugar agora e tirar esse... Mas vamos lá. Tirar esse... O embaçamento aí, tirou. Está dando para enxergar, ó? Agora está bonito lá, Marudão. Bem visível, certo? É o seguinte. Passei o detergente aqui no dedo, ó. Está vendo? Está para ver. Põe a mais, põe a mais. Economiza não, que está cheio. Se você quiser passar em um pano, não tem problema, passa em um pano. Mas eu estou passando aqui, ó, com o dedo. Como eu não gosto de passar com o dedo. É o seguinte. Deixa ele um pouco aqui, ó. Passa e deixa ele um pouquinho. Ah, deixa um minutinho aí só. Agora, você pega um pano ou, tipo, um pedacinho de papel gênico. Não é para você estar... Pega um papel gênico, mano. Não, eu vou estar passando com o pano só para ver. Se não der certo, depois a gente passa com o papel. É só para você estar tirando o excesso. Está vendo? Porque, ó, ficou um pouquinho embaçado na cara do marido meio desfocado. É, ele tem uma camada aí. Essa camada aqui não vai deixar embaçar. Beleza. Vamos tentar passar aqui, ó. Espalhar um pouquinho mais. Já era. Olha só. Esse pano, ele não é dos melhores. Ele é microfibra. Vou pegar um pedacinho de papel gênico. Só para acabar de espalhar. Essa é a primeira fórmula. É o melhor, né, Miguel? Está dando para ver certinho. Agora está. Agora está dando para ver a tua cara aí certinho. Olha o seguinte, para não ir lá de novo. Soprar de novo? Isso. E se quebrar, mano? Se quebrar, você vai ter que trocar, meu. Ó, não embaçou nada, meu amigo. Rapaz, só um pouquinho, só embaça, mas já desembaça na hora. Claro que dentro do carro não vai nem embaçar, porque você não vai estar soprando assim, né, meu amigo? Não vai estar... Não, não vai embaçar. Como você viu aqui, ó, não embaça, entendeu? Só que faz o seguinte, o que a gente falou aqui. Tira o excesso, né, Miguel? Senão vai ficar com aquela camada e vai ficar meio ruim para ver. Isso, fica meio melecado aí, mano. E aí não fica legal. E também vai durar aí só uma viagem, viu? Não vai deixar para sempre aqui no teu parabéns. Aí você andou o dia inteiro aí, está chuvoso, embaçou aí, chega em casa de noite ou de dia, tira tudo, aquela melequeira lá, deixa limpinho de novo, mano. Aí se for embaçar de novo, você tira de novo. Você passa e tira de novo, né? Exatamente isso. Então essa foi a primeira forma. Vamos para a segunda. Forma 2, né, Miguel? Forma 2, né, marido? Vamos mostrar de novo o que está embaçando aqui, porque o pessoal não acredita, mas... Peraí, peraí, peraí. Visível, visível. Bora, vai, mano. Eu tirei aqui, mano. Amiga, escala o dente, cara. Estou quase morrendo aqui, mano. Olha, tem que soprar melhor. Olha, está escrevendo aí, vou tirar o acesso agora. O que será que é? Quem tem criança aí vai saber, mano. Você quer ter uma criança, mano? Não, agora não. Vem, Mario. Mario, cadê? Aqui, sentencinho, mano. Criança morre de infarto. O Mario morre de infarto de ter criança, fi, ó. O Johnson & Johnson. Não vai estar de ponta cabeça, porque ele está acabando. Johnson's Baby. É um shampoozinho aí de criança, que a gente tem que passar. Olha, pega ele para ali para mim que está molhado aqui ainda. Não, não, o algodão, o algodão. Aí, pega isso aí. Vamos tirar aqui, porque está embaçado ainda. Aí, não vai ter como passar, mano. Aí, vamos pegar um... Não vai pegar um papel higiênico para passar. Tem que economizar, mano. Porque só tem esse. O que você não passa com o dedo? Verdade. Agora já foi. Já põe o aí, já? Já coloquei aqui, ó. Vamos esparramar. Depois eu passo mais, mano. Ah, mas só isso daí. Eu acredito que já vai dar certo. Você fala? A gente está saindo do papel aqui, mano. Não ficou legal com o papel, não. Você é esperto mesmo. Ah, cagou tudo aqui. Espera aí. Tira. Passar com pano melhor, mano. Vamos esfregar um pouquinho aqui. E, ó, está tudo embaçado, né, mano? Mas aí tem que tirar o excesso. Está vendo? Não dá nem para... Está dando para ver um pouco, mas... Bem pouco. Aí vamos tirar o excesso. Lembrando, tem que passar dentro e não para a brisa, né, mano? Não pode passar por fora. Exatamente. Se é que você vai passar por fora, passa, mas aí você vai perder o produto. É, o que vai adiantar? Vai chover, já vai ligar o para-brisa e... Não vai virar nada. Está vendo? Está dando para ver aqui, não está, mano? Tranquilo. Vamos ver se realmente funciona. Vou até chegar mais pertinho um pouquinho para soprar. Você quer trocar de lado comigo? Não, não. Pode fazer. Pode fazer. Embaçou, mas logo desembaça. Está vendo? Está dando para ver aqui ainda. Isso aqui está embaçado também, porque eu estou fazendo muito perto também, né? No tempo de chuva, a gente não vai ficar no para-brisa assim. Olha lá, olha. Loco, estou até engasgando a liguma. Estou soprando. Está faltando oxigênio no cérebro. Olha aí, marido. Estou dando para ver ainda certinho. Só um pouquinho de shampoo Johnson's Beave que eu passei. Só um pouquinho. Essa é a segunda forma de faltar uma ainda, hein? Vamos ver qual é. Terceira opção que você pode estar utilizando. Agora, no caso, a gente vai estar juntando dois produtos, amiga. Duas funções agora que nós usamos. Nós usamos detergente e nós não usamos álcool, filho. Mas vamos pegar um álcool em 70 aí, ó. Álcool. Aqueles álcool que teve na pandemia, né, mano? Famosos aí. Pode ser. O gel não fica bom, né, mano? Tem que ser o líquido, né? Ah, é bom o líquido. Bom o álcool líquido. Álcool de poço também vai resolver, sim. Ah, o que? Álcool de poço, rapaz? Ah, é, filho. Álcool de mercado. É, álcool de 70 e detergente IP. Mas pode ser neutro, pode ser o minuano também, pode ser qualquer detergente. Eu dei uma coisa aqui, mano. O que ele fala aí? 50 ml de... Não. Outra arma, né, Joe? 50 ml de álcool e 3 colheres de detergente. Mas eu não vou fazer toda essa mistura aí, não. Eu só vou fazer um pouquinho pra mostrar pra vocês. Ó, joga um pouquinho de detergente aqui. Onde? É o seguinte, que nem, ó, ele falou. Ele não vai colocar a medida certa, mas você coloca 3 colheres e 50 ml. É o que a gente vai fazer só pra mostrar pra vocês nesse pedacinho. Vai funcionar da mesma forma. Isso, minha mãe vai me encaparar nesse detergente aqui. Não vou... Não vai apostar no Facebook e silenciar ela, meu irmão. Você já colocou muito ainda também, ó, detergente. É? O que a gente vai fazer? É mesmo, né? Vamos jogar um pouquinho de álcool. Tá bom? Tá bom? Bom, essa mistura, pessoal, é pra não ficar tão assim melecado, não ficar tão ruim na hora que você for tirar como só o detergente, beleza? É, pra não ficar melecado. Porque só o detergente, mano, resolve também. Mas fica melecado. Agora vamos misturar um pouquinho aqui. Rapaz, tá quente? Ó, vamos misturar aqui o detergente e o álcool. Não! Não é xixi! Mas fica com cheirinho gostoso, mano. Fica. Passa com o dedo mesmo? Bom, é o seguinte, por que jeito? Você tá vendo que está muito bom a visão. Vou soprar aqui, vou soprar aqui. Se tiver um borrifador também, né, mano? Resolve também, né? Fica bom, né? É melhor, melhor. O certo era ter feito ali pronto já, né? É verdade. Ó. Embaçou tudo também. Vamos tirar aqui. Vai chover, mano. Vai chover. Tiramos. Tá um pouquinho embaçado ainda, mas... Agora vamos passar o produto. Vamos passar com o pano aqui. Esse ele já fica mais líquido, né? Mógico, por conta do álcool. Vamos passar. Se é que você é, você pode dar uma passada e dar uma esperada, beleza? É, espera um minutinho aí, mano. Não precisa ter pressa, não. Pega em pressa, pega em pressa. É, não precisa ser uns minutinhos, só um segundinho, só pra ele ficar um pouquinho mais. Ficou bem embaçado, né? É, e depois você já vai pegando outro, por exemplo, aqui, ó. Pega um papel higiênico. Isso, pega o papel higiênico. Cuidado com o pacu, filho. Cuidado com o pacu aí. Ou um pano 100% algodão ainda, mano. Tirar o excesso aqui, ó. Sem excesso. Agora eu quero ver o resultado, mano. Quero ver se vai sofrer. Tá dando pra ver, hein? Tá dando ali, rapaz. Ficou bom demais isso aí. Agora pega isso aqui, mano, pra não derrubar. Vamos soprar aqui agora, mano? Vamos lá. Rapaz, ó. Olha aí. Zero embaçamento, mano. E fala pra você, tipo, parece que é a melhor solução ainda, né? Melhor solução. Melhor que o detergente, só e melhor que o... Como chamou? O Johnson. É o seguinte, ele não fica tão... A camada ali, ó. E ficou bonito, mano. Olha aqui, não ficou nem melecado. Então, dá pra ver que ele tem aqui, ó. Tá uma camadinha ainda, só que mesmo assim ele não fica embaçado. Olha aí, mano. Ficou demais, rapaz, ó. Olha aí, mano. Não embaça nada, né? Rapaz, gostei demais disso aqui. Para que você vai morrer, rapaz. Vamos lá, acaba o vídeo aí, se você tiver fôlego. Não, mano. Se você gostou do... Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comenta aí se deu resultado ou não, porque aqui deu resultado e funcionou demais. Passa dentro do para-brisa, não por fora. Então, até o próximo vídeo.